Olá amigos, aqui é a PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 19 de março de 2013, segunda, ó, segunda-feira, hoje é terça-feira. Então, iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa, e Bovespa aqui caiu 1,07%, fechando aos 56.361 pontos. A gente vê já a média móvel 3, a de 8, a de 20, já emborcando para baixo. Pode testar esse fundo formado aqui pela pinça de fundo, a nossa linha vermelha aqui de suporte. Petro, Petro 4, fechou o dia aos 19,05, queda de 0,78%. A gente vê aqui o gráfico de Petro que está se formando, olha só. Ela fez um topo, aqui perto das bandas de Boininger. Começou agora um movimento corretivo. A gente já vê a média móvel 3 querendo disparar venda, cruzando a de 8, de baixo para cima. O estocástico IFR também já querendo apontar para baixo. O estocástico disparando venda também. As bandas de Boininger ainda bastante abertas, indicando muita volatilidade ao ativo. Vale 5. Olha só a queda de Vale 5. Fechou os 32 com 37. Já fechando fora das bandas de Boininger. As bandas de Boininger aí que estão se abrindo. Tem tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes, né? E a gente pode ficar de olho aí num movimento, operação de contratendência, se fechar dentro das bandas de Boininger, né? Porque está caindo aí bastante. Mas é uma operação contratendência, né? Se a gente traçar aqui o nosso canal, traçar a nossa ferramenta aqui de canal. Deixa eu pegar. Traçando aqui pelos topos, ó. Nossa! Saiu muito... travou aqui. Deixa eu pegar mais fininha, pelo amor de Deus. Traçar aqui pelos topos. Aqui, ó. Aqui pelos fundos, olha lá. Está chegando quase um teste de suporte aí do nosso canal. A gente já viu o estocástico IFR com forte inclinação negativa também, né? Olha só aí. Deixa eu só traçar uma horizontal aqui, esse fundo lá de trás. Já foi perdido. Pode vir a buscar até daqui pra baixo, olha só. Tem uma abertura de gap. Está um movimento de queda aí, canal de baixo impressionante. Vale 5. Você vê, vale caindo. Hoje, xp3 subindo 2,02%, né? Fechando aos 2,52. Eventual cruzamento da média móvel 3 com a de 8, né? Esparando compra pela média móvel. Estocástico IFR apontando para cima. Itaú Uniban. Fechou aos 35,70. Queda de 0,92%. Ainda operando assim da média móvel de 20. A gente já viu o estocástico IFR também apontando para baixo. Com toda essa quebradeira aqui, né? Chama atenção, né? O AGX que subiu. A gente vê Natura também. Olha só, Natura. Natura, olha só. Fez um belo. Fechou fora, fechou dentro. Um setup que eu gosto muito também, ó. Kingdom de reversão. Aí, fora das bandas de Boilinger, ó. Sempre dá um bom resultado. Aí foi confirmado. Bela valorização aí. Para um trade é muito bacana isso aí. E o destaque de queda aqui para a CFN. Aí, aquisição dos ativos da Thyssen, né? Olha só, caindo 6,36%. Fechando aos nove com vinte e oito. Formando o gráfico aqui na nossa plataforma. Olha só. Essa linha de suporte, ó. Vem lá de trás, ó. Um fundo aí, uma mínima anterior, né? Se a gente traçar aqui, atual, ó. A gente vê que já passou daquele outro fundo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando o nosso estudo. Desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Money management stops. Abraços.